Várias centenas de motares eram esta sexta-feira esperadas no Rock in Rio Lisboa para assistirem aos concertos de Korn e Hollywood Vampires e puderam contar com um bengaleiro específico para deixarem os capacetes. Segundo o Motoclube de Lisboa eram esperados pelo menos 400 motares no terceiro dia do Rock in Rio 2016. A expectativa relativamente aos Hollywood Vampires, compostos pelos músicos Alice Cooper, Joe Perry e o ator Johnny Depp, era grande. As expectativas são enormes, vamos ver o que é que os Hollywood Vampires vão dar, esperemos que pardam tudo. Os Korn já conhecemos mais ou menos, agora os Hollywood Vampires espero que seja uma grande surpresa. Já vi o concerto do Brasil, acho que eles tocam, apesar de não serem uma banda de originais, mas eu também tenho a sensação que eles têm uma expectativa diferente do pessoal do Rock. Do programa de hoje o que é que destaca? O Hollywood Vampires, também quero ver Korn, mas Korn eu já conheço e estou mais para ver o Hollywood Vampires, até porque eles também são elementos que gostam das duas rodas, também são motares e estou com muita expectativa para os ver. Boas, um bom concerto, é o que espera, tanto Korn, que é o que eu queria mais ver, até do que o Hollywood Vampires. A novidade do Bengaleiro, destinado aos motares, agradou aos amantes das duas rodas. É bom, claro que é, claro que é. Eu vim cá na quinta-feira passada, vim ver o Bruce por em cima também e na altura tive que deixar os capacetes na mota, tive que trazer mais malas. Sabe sendo melhor, não é? A gente vir e ter condições para deixar as nossas coisas. Isso é fantástico, é fantástico, para já não se pode entrar com capacetes lá para dentro. Depois é sempre um problema as motas, onde é que a gente deixa o capacete. Ou tem uma mala, ou não tem e é sempre uma chatice, não é? É bestial, é bestial. É uma mais-valia porque a maior parte das motas não tem chamada top case, então causa algum transtorno no andar com o capacete na mão, é chato, pesado e então o Bengaleiro ajuda muito. O Rock in Rio, que cumpre a sétima edição em Lisboa, no Parque da Bela Vista, contou esta sexta-feira com os Hollywood Vampires, grupo fundado em homenagem ao Rock and Roll e aos seus excessos. Criado há um ano, o grupo editou um álbum, feito sobretudo de versões e deu alguns concertos, mas a primeira grande digressão acontece a partir deste mês.